Fábio Júnior aqui no Camarim com o Fábio Júnior TV, divirta-se! Fábio Júnior vai fazer um grande show no Ceará Rocha, estamos aqui no Camarim dele e vamos registrar a coletiva. Fábio Júnior, primeiro bem-vindo a Fortaleza, queria começar falando sobre a torneira que você está apresentando, que já tem cerca de um ano e tem como foco o intimismo, a intimidade, iluminação, cenário, repertório. Queria saber como os elementos de iluminação, cenário e repertório são combinados por você durante o show para dar essa sensação de intimismo ao público. Isso vai da competência também da moçada, da equipe, você tem um palco grande e poder passar a ideia de intimidade, desde o tapete, o teto, eu acho que a gente tem que agradecer a eles, a moçada que está conseguindo passar essa ideia. Eu vou com o meu repertório e tal, mas eles que me ajudam muito a passar essa ideia. Certo. Falando um pouco de repertório, a gente tem um clamor popular muito grande de sucessos, grandes sucessos, e aí fica aquela questão de discos novos, trabalhos novos, que tem canções novas, mas o público às vezes ele quer muito aquelas canções que são mais... Mas eu também, se eu gostei o show de alguém, eu quero cantar junto, quero participar, e você vai ver que o repertório está bacana mesmo. Fala, Fê, fica só hoje em dia. É, não, dessa vez eu vim realmente para pegar, mas enfim, já que você está falando isso, você falou da sua música, eu me lembrei da música que você regravou, da casinha, eu queria ter, às vezes dá vontade de você largar isso tudo e ter uma casinha como essa? Eu tenho um lugarzinho assim, bem, bem, bem simples, bem gostoso, bem, pera um chove, então, quando dá, eu dou uma escapada para lá. O cansaço já está batendo? Está pensando em dar uma sensação errada ou não? Ô, ô, ô. Não está teando de baile não. Ô, 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 próxima pergunta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, tem agora um DVD para fazer, um CD, um DVD, a gente está ainda desenhando como vai ser, quem serão os convidados, está uma coisa bem embrionária ainda. No começo. Vamos gravar ao vivo? Fábio, a gente está falando agora de carreira um pouco, você fez, você tem uma carreira muito grande também na TV, mas agora você está mais voltado para os palcos, algum plano para, enfim, equilibrar mais? Não, voltar à novela, essas coisas que você está falando? Isso. Não tenho pensado muito nisso não, quero continuar com a turminha mesmo. Além de ator, você é apresentador, né, Fábio? É, você sente falta da TV, desse contato com o público, ou você não faz a mínima questão, você tem com shows, mas TV é uma coisa que tem uma maior amplitude, tem um público maior. Sei, mas acho que foi uma fase, foram três anos como apresentador, né, e já deu, acho que já, eu quero isso aqui, eu quero estrada, quero estar mais próximo, assim, do público, né. Pessoal, vamos saber disso. Não vai ser rápido, pessoal, por favor. Fábio, você tem um, agora uma nova geração conhece você como o pai do Fiuk, como é que é essa relação com o sucesso do seu filho? Você pretende fazer uma turnê junto, um seriado junto, seria uma ótima ideia. Não, a gente já fez um trabalho, né, o especial, né? É, o especial, né, o pai é especial pra TV Gol. Mas algo maior, assim? Não, a gente não tem falado sobre isso, não, mesmo porque o moleque não para, né? O sucesso dos dois é muito grande, né? Durante a semana, gravando a novela, final de semana ele fazendo show. A gente tem se visto na medida do possível. E eles cresceram, me vendo, né, acostumados comigo na televisão, fazendo show e tal. Pra mim é diferente ver eles fazendo sucesso, a Cléo, o Felipe, a Cainá tá chegando agora aí. Como é que você vê? Você tem ciúme deles, alguma coisa assim? Claro que eu tenho. Critica, critica eles. Critico, a gente troca ideia, ele me dá ideias também. Óbvio, troca ideia sobre tudo. Legal, pessoal. Obrigado, pessoal. Aúcho pra encerrar, por favor. A gente sabe que você é um romântico, né? O que é amor pra você? É, acho que o princípio de tudo. O princípio de tudo. E é o grande, é, as pessoas falam muito assim, né, de religião. Religião é reunir, religar, unir de novo. A maior atitude religiosa que você pode ter na sua vida é o amor. Com relação a tudo. Amor de homem e mulher, com filho, com amigos, com a vida, com a carreira. É tudo. Fábio Júnior, TV Divirta-se.